Eu vou ser sincera, meu segredo de beleza é estar de bom humor. Eu acho que quando você está de bom humor fica linda. Eu não faço muita coisa para... Eu acho que quando você está de bom humor ou uma coisa interior você acaba ficando mais bonita. É isso.